Ó, 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 ó E aí Gustavo da VS, rei da porra toda Rei da porra toda Rei da porra toda Dei o Gustavo da VS, que comanda a porra toda Porra toda, porra toda, que comanda a porra toda Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão, te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão, te sarro de pau durão Mais uma do RD, esse beat aqui tá bom Novinha da O, isso anda rebolando o cacotão Nosso bonde aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão, te sarro de pau durão Então rebola o bundão, te sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique, novinha tu tá galuta Vou sarrando o capiroca gostoso na tua bunda Isso aqui é naquele pique, novinha tu tá galuta Vou sarrando o capiroca gostoso na tua bunda Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Que comanda a porra toda Porra toda, porra toda Que comanda a porra toda Porra toda, porra, porra, porra toda Você é foda, moleque Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Que comanda a porra toda Porra toda, porra toda Que comanda a porra toda Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Mais uma do R.D. Esse beat aqui tá bom Novinha tá orizada Rebolando o cacotão Nosso bonde aqui é foda É a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão Com sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique Novinha tu tá galuda Vou sarrando capiroca Gostoso na tua ponte Vou sarrando capiroca Gostoso na tua ponte Vou sarrando capiroca Gostoso na tua ponte Isso aqui é naquele pique Novinha tu tá galuda Vou sarrando capiroca Gostoso na tua ponte Fussarramo com a piroca gostoso na tua banda Fussarramo com a piroca gostoso na tua banda Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Que comando a porra toda Porra toda, porra toda Que comando a porra toda Porra toda, porra, porra, porra toda Cê é foda, moleque